E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou começar um negócio aqui, mano, que eu já tô querendo começar tem mais de um mês, que no caso é arrumar a moto que se envolveu num acidente com o Audi R8. Mano, infelizmente eu me envolvi num acidente com o Audi R8 e no momento do acidente tinha uma moto por perto. E o cara da moto, mano, acabou se assustando, freando bruscamente e ele caiu nesse momento aí, sabe, do acidente, no momento da batida. E mano, eu peguei e falei pra ele que eu ia ajudar ele, porque eu vi que era um cara muito humilde, era um cara trabalhador, um cara que estuda, que tem vários sonhos. E eu pensei, falei, mano, essa moto merece um talento, porque não é todo dia que a gente encontra assim uma pessoa humilde, trabalhadora, que tá na luta ali. E por que que demorou tanto tempo pra mim começar a fazer esse vídeo? A moto, galera, tava presa no pátio da polícia, porque no dia do acidente ela tava com a documentação errada e não tava transferida pro nome dele. E esse tempo todo a moto tava lá no pátio, tá ligado? Tava no pátio da polícia. E só agora que a gente conseguiu tirar a moto de lá, a gente teve que fazer várias coisas. Eu já dei uma força pra ele com o meu parceiro despachante, pra gente poder tirar a moto de lá. Foi uma grana, mas não tem problema, eu acho que minha honra vale mais do que qualquer coisa. E por isso eu quero dar essa força pra ele. Nesse momento aqui agora, eu tô saindo de casa pra ir buscar essa moto, eu quero ver a situação que ela tá e eu vou tentar fazer o possível pra deixar ela o mais impecável possível pra ele. Mano, eu acho que vai ser uma série da hora, não sei se vai chegar a ser uma série, eu sei que vai ser um negócio bacana de se fazer, né? Eu curto esse negócio de arrumar moto e tal, e ainda mais quando é pra uma pessoa de bem, tá ligado? Que se assustou ali com o acidente e acabou caindo com a moto, eu acho que vale a pena, eu acho que lá em cima lá, Deus tá olhando e acaba pensando aí no nosso futuro, não é mesmo? Porque o bem gera o bem, não é mesmo, galera? Fazendo o bem, você recebe o bem, é isso que eu penso. Eu fui lá visitar o cara da moto quando rolou o acidente aí e ele não tinha ferimento grave, tá ligado? Graças a Deus ele acabou ralando aí mais a mão e a parte aqui da perna. E mano, isso já passou, ele já tá melhor, sabe? Já foram aí mais de 45 dias que rolou o acidente. E agora, vamos começar esse projetinho aí, pra dar um talento nessa moto. Vamos pegar aqui, ó, a caminhonete, mano, porque eu acho que eu vou precisar colocar a moto em cima, ó a caminhonete já agilizando o nosso lado, né? A caminhonete não tem rabicho, então não dá pra usar essa carretinha aqui, mas não tem problema, porque eu acho, mano, que cabe aqui atrás, tá ligado? Ó, vamos abrir aqui pra ver? Ó, eu acho que cabe, tá ligado? Já deixei a fitinha aqui, ó, acho que enganchando ali naquele gancho, lá na frente também tem. Deve dar certo, então eu acredito que a gente não vai ter problema, sabe? Bom, vamos lá, né mano? Vamos sair aqui agora, vamos nessa captura da moto aí pra gente arrumar. Essa motinha aqui, ó, tá esperando um dono, que no caso é um de vocês do canal, eu vou sortear lá no meu Instagram essa moto, sabe? Então já vai no meu Instagram e segue lá, que logo logo eu vou sortear ela e o ganhador aí pode ser você. Bom, sem mais delongas, bora lá, vamos ver a moto, vamos buscar ela, vamos começar a reforma da titanzeira. Eu acho que é uma titã, eu acho que é uma titã, mas chegando lá a gente dá o maior detalhe aí da moto, bora lá. Vamos pegar aqui a caminhonetona, moleque, né? Vamos dar uma ligada nela, marroquiseira. Tô muito feliz com a caminhonete, mano, vocês não têm ideia, tá ligado? Apesar que já andou dando rolo também, né? É, braba, vamos que vamos. E aí, galera, dá uma toca aí, mano. Eu vou mostrar ali o cara, mano, porque eu acho que não tem necessidade, tá ligado? Mas tá aí a moto, acabou que dá uma raladinha aqui, pelo jeito. Vou aqui o cantinho da seta. O tanque amassou, né? Vocês estão vendo aí que o tanque deu uma amassada. E ralou a lubinha. Aqui também, ralou, né? Mano, não dá pra deixar essa moto filé, velho. Dá pra deixar ela filé. Até porque eu tô vendo aqui que não fez muita coisa, sabe? Tipo, coisa muito simples. No momento da batida era o momento que tava todo mundo devagar. Então, acabou que não estragou muito a moto. Mas aí, tá aí, ó. Vamos colocar ela agora ali em cima da caminhonete, né? E vamos levá-la lá pra casa. Chegando lá em casa, eu vou começar a levantar aqui as peças que precisam ser arrumadas. O que dá pra gente fazer. O que tá no meu alcance. Mas eu quero deixar isso aqui bonito, mano. Deixar isso aqui bonito, tá ligado? O cara pegar, mano. Ficar felizão com a moto de novo. Porque eu vou te falar, se dá uma coisa que parte o coração de muita gente quando você cai de moto. É, vê isso aqui, ó. Vê o tanque amassado desse jeito, né? Isso aqui é triste, mano. Isso aqui é ruim de ver. Vou te contar, mano. É triste. Aí, rapaziada. Tá carregada. Tá na caminhonete já. Marrei aqui com as fitas, mano. Tá bem presinha, tá ligado? E vamos descarregar ela lá em casa. Pra nós ver aí o que aconteceu de vez aqui. Porque nesse solzão aqui, mano. Tá complicado pra ver. Então, vamos lá pra casa. Chegando lá, a gente descobre aqui tudo que estragou nela. Bora lá. Vê uma motoca aí, ó. Outra moto que é essa aqui que tá virando a loja? Uma moto, né? Não, essa moto aí é a moto que o cara tava lá no dia que eu bati o carro. Daí eu trouxe aqui pra ver o que estragou certinho pra me arrumar, tá ligado? Tipo, vou dar uma força pra ele, né, mano? Porque o cara trabalhador, honesto, estudante, merece, né? Uma ajudinha aí, né? Merece, né? O que ganha pão do cara, velho? É, então, ele não trampa com a entrega, tá ligado? Mas... Ele também falou que nem quer mais andar de moto, viu? Porque parece que ele caiu de moto aí, acho que duas vezes nos últimos sete meses, mano. É melhor que sair da moto mesmo, né? Aí eu vou dar um talento aqui e daí depois ele vê aí o que que ele faz, tá ligado? Vamos sair aqui. Vamos tirar ela daqui. Vamos tirar ela pra ver. Já tomei prejuízo aqui, mano, ó. Isso é um bagulho aqui chato, tá ligado? Olha aqui a câmera aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, galera, o que aconteceu. No que não é que colocou a moto aqui, ó. Ah, raspou ali, né? Ah, mano. É prejuízo, prejuízo. E aqui o tanquinho. Hum? O tanquezinho da moto aqui. Amassou bem, né? Nossa senhora, velho. É, então. Esses tanques aí, mano, é tenso, mano. Porque ele já tem uma ondulação, né? Aí qualquer batidinha. Mas não tá raladona, né, mano? Tipo... Verdade. E é porque não tava correndo, tá ligado? Tava devagar. Essa fitinha aqui, ó. Tá ligado? Não tem um pra cá. Tá? Soltar a vida aí, só... Ai, pega, eu dei uma cabeçada. Sabe, Soltar a vida aí? Aprendeu na praia, você aí? Lógico. Hã? É um fit de cima. Põe, ó. E o Antube ali, ó. Tá sofrendo, mano, ó. Aí, Antube. Tá mascado aqui, ó. Ah, Antube. Olha aqui. Ô, Nutella. Aí, ó. Tá Nutella, hein, Antube. Vai lá, solta lá o gancho. Solta lá embaixo, lá que já sai. Força, Antube. E a academia? Foi. Puxa aí a traseira aí, puxa a traseira aí pra sair pra trás. Vai, vai, puxa mais. Tá, pega. Nossa. E agora? Vai, Antube. Agora você vai fazer o seguinte. Cadê? Você vai usar os seus anos luz de academia. Tá ligado? Cadê a rampa? Que rampa aí? Cadê a rampa, mãe? Eu não posso fazer força com a estatuagem. Nutella, galera. Vocês tá vendo? Não pode fazer força porque fez tatuagem. Vê se pode, mano. Cada coisa que eu escuto nessa casa, que eu vou contar pra vocês. Tem hora que... Eita, pê. Parece que eu tô quebrando a caminhonete inteira. Ó, pra ver o seguinte. Força aí, vai. Você vai descer ela. Tá ligado? A traseira primeiro. Por onde que eu pego pela roda? Pode ser por aqui por cima, eu acho. Vai ser mais fácil. Ó, eu vou alinhar aqui pra você. Vai. Vai, vai, puxa, puxa. Puxa, cadê o supino reto? Tá tomando bomb, Bianca? Tá aguentando a moto? Pera aí que tu tem pé. Puxa, minha tubi. Ai, meu Deus, meu corredinho. Que gruduido. Oi, senhor. Deixa, esse maromba tá com nada, hein, rapaziada. Maromba, filho. Hã? Eu não sou maromba. Projeto, fit, o que é isso aí? Tá aguentando descer a moto? A moto pesa cento e poucos quilos. Nem cem quilos pesa, eu acho, essa moto, mano. É pesado. Vai, eu vou te ajudar a descer à frente, ó. Vai. Ai, ai. Tô falando que é Nutella, rapaziada. Tô falando que é Nutella, isso aqui tem moto, né? Ando de moto, hein? Você deixou tudo pra mim fazer, velho. Ih, rapaz. Pra mim fazer não, pra mim não faz nada. Olha lá, aqui, ó, o negócio, hein, mano. A coisa é uma feinha. Faz o seguinte, rapaziada. Pra soltar ele. Tô ajudando. Tô segurando aqui, galera. Ih, é Nutella lá. Ih, Nutella. Ah, mano, eu sou semi-gordo, né? Tem que colocar o B, C, mano. Aí. Bom, vamos ver aqui o que aconteceu na moto, mano. Ó, vamos dar uma olhada aqui no paralama. Paralama, mano, não fez nada no paralama. A seta aqui não fez nada também. Farol não ralou. Painel não ralou. A setinha aqui também não ralou. Agora aqui começa. A luvinha ralou, mas... Não sei se entortou o guidão, sei que... O manete... Não, ralou. Ó. O manete tem marca aqui só de uso mesmo. Parece que deu entortada na roda aqui. Vamos ver. Pode ser que sim. Ou não também, né, mano. Às vezes é o paralama, mas... De qualquer forma, parece que não tá alinhado mesmo o paralama com o pneu. Vamos ver desse lado aqui, ó. A luvinha aqui não ralou. O tanque, parece que tem um ralado aqui, ó. Acho que ralou o tanque desse lado, bem de leve, né. Esse estribo parece que já tava assim, porque... Você tá vendo que não tem sujeira? Né. Significa que já foi lavado depois que ralou. Então acredito que isso aqui pode ser da última vez que ele caiu, sabe? Já tá, velho. Aqui atrás aqui, ó. Parece que tem uma marquinha aqui. Uma marquinha ali, ó, que vocês estão vendo. A seta aqui quebrou, né, quebrou essa seta. Aqui o estribo, ó, que ralou. Você tá vendo a diferença? Quando, tipo assim, quando acabou de ralar e, tipo... E foi lavado, tipo... A não ser que, sei lá, talvez eu possa estar comendo bronha também, né, mano. Mas não... Esse aqui, ó. Esse aqui. Caiu só piscelado, o outro lado, não sei lá, que cor. Ah, dá uma rebolada no asfalto-moto, né. Ó, aqui, parece que deu uma pegadinha aqui nesse câmbio. O pedalzinho parece que tá torto de ter afundado na terra. Que estranho, porque não tinha terra lá, mano. Não sei. Não tinha terra lá. Não sei por que que tá torto assim de terra. Só se aconteceu alguma coisa lá no pátio da polícia, sabe. Mas não sei. Não dá pra afirmar nada, né, mano. Eu sei que, de qualquer forma, já vi aqui o que que aconteceu. Tipo, são coisas simples, né. Eu acho que o caso mais grave aqui é o tanque, né. Que olha o que que tá, o jeito que ficou o tanque aqui, ó. Deu uma amassadona aqui, né. Deu uma amassada azulável no tanque. Você pode ver que amassou mais essa parte, ó. A parte de cima aqui, porque essa aqui já é normal do tanque, já, ó. Essa de baixo já é do tanque. É mesmo, eu achei que era amassado também. Ah, é massa esse tanque. Eu acho bonito. Sabia esse detalhe do tanque, dessa moto? Eu acho da hora. E bom, gente. Tá aí a motoca. Vamos começar os talentos nela, né, mano. Vou ver o que que vai dar pra mim fazer, pra deixar a moto filé. E vou gravando aqui no canal pra vocês. Vocês ficam ligados aí pra gente ver essa transformação que vai rolar aqui na Titã. É uma Titã. Uma moto boa. Uma moto 150 cilindradas. E bom, fica ligado aí que vocês vão vendo o que que vai rolando. Conseguimos pegar a moto. Deu um trabalho, mano. Porque foi muito tempo que rodou aí sem a gente conseguir tirar do pátio da polícia. Teve estadia. Teve muita coisa. Mas a motoca vai ficar filé. E o dono, com certeza, vai ficar muito feliz. Se Deus quiser. Bom, vou encerrar esse vídeo por aqui. Logo, logo eu tô de volta. Eu trago novidades aqui sobre a motoca pra vocês. Fica ligado aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. Sai vídeo aqui todos os dias, meio-dia. Outro seis horas da tarde. Todos os dias. E bom, eu indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.